A comunidade mais tarde, eu tô com boa vontade, eu quero botar! Quero botar! Não, aqui tem menos de 100, não tem. E aí, meu irmão, agora eu vou deixar ele aqui, ó. É, não, porque eu tô com mal. Não, eu não acreditei, não, né? Coitado. Me dão no 10, hein? Não, eu que entrei lá já tava morto lá do lado. Já aproveitou o movimento?